Eu tô com fome, quero comer, não tenho dinheiro, quero viver Eu tô com fome, quero comer, só tenho dinheiro, só pra viver Trabalho dia e noite, separar, mas o dinheiro não dá para me alimentar Eu vivo nesse mundo na madrugada, e assim vem pra baixo, pra baixo, pra cima Procura de emprego, não encontro nada Só encontro o bicho da cara preta na madrugada, me dando tanta porrada Eu tô com fome, quero comer, só tenho dinheiro, só pra viver Esse salário, só tenho dinheiro, só pra viver Não dá, não dá, não vai me nascer Você iria pular na zona, para poder ganhar dinheiro Pra me nascer, se eu não tenho dinheiro, para me alimentar Eu trabalhozinho, vou te separar, mas o dinheiro não dá para me alimentar Você iria pular na zona, para poder ganhar dinheiro para me alimentar Eu tô com fome, quero comer, não tenho dinheiro, só pra viver Eu vivo nesse mundo na madrugada, pra cima e pra baixo, pra baixo, pra cima Pra cima e pra baixo, pra baixo, pra cima Procura de emprego, não encontro nada Só encontro o bicho da cara preta Eu tô com fome, quero comer, só tenho dinheiro, só pra viver Eu tô com fome, quero comer, só tenho dinheiro, só pra viver Esse salário não dá pra me manter, não dá, não dá, não dá pra me manter Eu trabalhozinho, vou te preparar, mas o dinheiro não dá para me alimentar Você iria pular na zona, para poder ganhar dinheiro para me alimentar Eu vivo nesse mundo na madrugada, pra cima e pra baixo, pra cima Eu pular de emprego, não encontro nada Só encontro o bicho da madrugada Eu tô com muita lei, me prefiro me dar a me tocar a porrada